Então, meus amores, bora lá com mais uma receitinha aqui rapidinha e simples aqui pra vocês, tá? Tem ovo aí na sua casa, bora fazer esse ovo aí pro seu cafezinho da manhã, gente. Vou usar aqui, ó, três ovos, ó. Vou separar aqui, tá, ó, a clara da gema, tá bom? Tá vendo? Vou colocar a gema lá do outro lado. Vou fazer isso com todo o ovo aqui. Tá vendo? Prontinho, tirei o suficiente. Aqui, gente, ó, vou separar esse aqui e vou fazer com esse daqui. Vou mexer aqui. Ó, vou colocar aqui uma pitadinha de sal. Facinho, né, gente, de fazer. Você que não fez essa receitinha aí na sua casa, pro seu cafezinho da manhã, ó, adora fazer, hein? Muito bom. Fazendo aqui pro meu cafezinho da manhã. Pronto. Agora eu vou reservar. E pegar agora a clara, né? E vamos batendo aqui. Aí, agora eu coloco aqui, ó, uma colher de sopa de açúcar, tá? E vamos continuar batendo. Tá vendo? Aí, depois de bater bem, a gente vamos colocar aqui, ó, a gema. Tá vendo? Tá vendo? Aí, depois de bater bem, a gente vamos colocar aqui, ó, a gema. Então, aqui, ó, nessa minha frigideira, eu vou colocar uma colher de, opa, de margarina. Tá? Dá uma derretidinha aí, né? Se você for fazer esse ovo aqui, gente, pro seu cafezinho aí da manhã, me manda lá no meu Instagram. Me marca lá, tá? Uma receitinha, ó, rapidinha e simples aí pra você. Ó, vou passar pra cá, então. Agora aqui, gente, ó, vou abaixar o fogo, deixar o fogo médio e tampar, tá bom? Deixa o fogo bem baixinho agora, tá, gente? Ó, vai dar aquela dourada, né? Eu vou tentando pra ele dourar dos ladinhos, né? Tá quase prontinho, gente. Bom, passei ele pra cá. Bom, não sei, né, gente? Vamos ver. Bom, é isso, né, gente? Não ficou aquele ovo grandão, mas ele ficou gostoso, tá? Quanto mais ovo, mais gemas, né, e claro, você fizer, ele vai ficar cada vez mais altinho. Aqui eu fiz só com três mesmo, tá bom? Com o meu cafezinho da manhã, mas fica muito bom, gente. Muito saboroso. Hum, é muito crocante, viu? Fica uma novinha. Top. Fazem aí e até o próximo vídeo. Um grande beijo. Tchau. Hum.